Papai, me fez cuidar e ousar Tá querendo, tá sofrendo, fica me satisfaçando, tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama, no banheiro, se quiser fazer amor, quem não tem? Tá querendo, tá sofrendo, fica me satisfaçando, tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama, no banheiro, se quiser fazer amor Papai, me fez cuidar e ousar A pistola, me organizada Papai, me fez cuidar e ousar A pistola, me organizada Minha perna fica como eu vou te ver Minha perna fica como eu vou te ver Tá querendo, tá sofrendo, fica me satisfaçando, tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama, no banheiro, se quiser fazer amor Tá querendo, tá sofrendo, fica me satisfaçando, tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama, no banheiro, se quiser fazer amor Papai, me fez cuidar e ousar A pistola, me organizada Papai, me fez cuidar e ousar A pistola, me organizada Torra perfeita, meu irmão Vem, vem, vem Esse é esse meu Quem gostou faz barulho